Por que nesta arena, os maníacos Rosetta vão mergulhar fundo num mundo selvagem e imprevisível? Enquanto você tem todo o tempo, eles têm apenas 8 segundos. Esse é o Mundo Rosetta. Bem-vindos! Aqui, a fase para e a Rosetta pega, pega! E aí galera, primeiro dia de país que estamos chegando aqui. Já vai acabando, tá frio, mas isso. Provavelmente já começou o rodeio, porque eu atrasei um pouco fazendo live aqui pra vocês no YouTube. Mas bora lá curtir o rodeio. Só o primeiro dia, galera. Bora! Então bora começar conhecendo a estrutura da Faici. Pra quem nunca veio, a Faici acontece aqui em Indaiatuba, pertinho da minha cidade. É um evento super bacana, que eu já fui muito nessa vida, eu gosto muito. E rodeio, gente, é maravilhoso. Eu tava morrendo de saudade. Imagino que vocês também estavam. E agora vai ter muito vlog de rodeio aqui pra vocês. Tá? Então bora lá. Tá acontecendo, galera! Vamos lá pegar a pulseira dos camarotes, hein? Bom, gente, eu optei pelo camarote Super Premium, que é um dos camarotes que tem pra você curtir a festa da Faici. Também tem os camarotes corporativos, tem o Infinity Prime, tem também a pista. Enfim, essa é a estrutura do camarote Super Premium. Super bem organizado, tem bastante opção de caixa pra você conseguir aproveitar a festa sem ficar pegando muita fila. Ali também fica uma parte da imprensa. Então ali, tô mostrando pra vocês, montando já a estrutura da TV que tava fazendo a cobertura ao vivo, né? Da Faici, bem legal. Ali também tem o palco, porque no Super Premium é o único camarote que tem show depois do show. Então sempre tem o bailão ali, os banheiros, que são muito bons do camarote, bem melhor, inclusive. Então é um dos fatores decisivos na hora de escolher qual setor do rodeio eu vou escolher. E aí a parte da pista Premium, que também faz parte do camarote Super Premium. Então fica ali do ladinho do palco, é um lugarzinho bem ajeitado. Então você consegue ver os animais que vão participar dos rodeios que ficam ali atrás. E dá pra ter acesso, quem gosta, né? Assim como eu, eu gosto muito de dar uma olhadinha nos animais e também dá pra ver. E aí é o parque do piãozinho que fica lá na pista. A equipe Rosetta, com 10 anos de história, se atreve a operar esse sistema, revelando, lançando, consolidando, talentos do Brasil para o mundo. Fique de olhos bem abertos e câmeras preparadas. Porque nesta arena, os maníacos Rosetta vão lembrar fundo no mundo selvagem e imprevisível. Enquanto você tem todo o tempo, eles têm apenas 8 segundos. Esse é o mundo Rosetta. Bem-vindos. Aqui, o Faze para. E a Rosetta pega, pega. Muito boa noite em Natuba. Sejam bem-vindos a Faze de 2022. Muito prazer, eu sou Henrique Moraes, com o medalhista de rodeios. E a partir de agora, vamos na cidade da arena. As estrelas da Copa Ranga Rosetta. Vão conhecer touros e vão conhecer cavalos. Volcidade cutiano. Que proteja os espiões, levando-os da queda. Que proteja os espiões, levando-os da queda. Eu sou Dona Paola, com o final. Que bom, acabou. Boa noite. Uma festa gigante tem salvado o genial. Tchau! 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 O que é que toca funk nesse estilo? Toca, Gaetano! Em minha mata eu fiz um cigarro A de bobeira bate A minha solidão Aguenta, coração, que ela ainda não voltou Aguenta, coração! A de bobeira bate Pensa, meu avião, usando o bico pra cima daqui lá pra Bahia Uma batida A de bobeira bate 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 Tudo foi aprendizado para a gente, tudo foi para fortalecer, mas a gente está vendo esse enfeito agora. É uma postura que a gente tem que falar, o que eu quero daqui a 10 anos? É uma postura que a gente tem que falar, o que eu quero daqui a 10 anos? É uma postura que a gente tem que falar, o que eu quero daqui a 10 anos? Fala aí, até quem não sofre, está sofreu, né? É uma postura que a gente tem que falar, o que eu quero daqui a 10 anos? É uma postura que a gente tem que falar, o que eu quero daqui a 10 anos? Melhor que eu quero daqui a 10 anos? É uma postura que eu quero daqui a 10 anos? E além de tudo isso A board, a espalda e a chale turnar Guinda, va! Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite!